Hey moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono, se não tem até a vida bandido. Hey Jay, Wellington, PR, Equipe Vilão dos Mega. Equipe, Equipe, Os Guridoso, Equipe, é o Chapados Clube. Eu sou o Mestre dos Parcos. Eletro Music, produtora automotiva. Eletro Music, produtora automotiva. Eletro Music, produtora automotiva. O dia de nascida, ela passou de condição. De pente alongado, ela rende, não tem perdão. Avistou o dois da violeta de plantão. De peita de time, em cima do X-Tezão. De peita de time, em cima do X-Tezão. Eletro Music, produtora automotiva. Desse que eu vou falar o legal Yasmin,oy Yasmin,oy Yasmin Pica de pica de quartzo e toma Estalquiou o meu, está no ar, te ligou por verde Convoquei, brotou, faz sim Hoje eu me divirto Yasmin, 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 Yasmin Pica de pica de quadro pra mim Pica de pica de quadro pra mim Quem diria, maior prazer te conhecer, um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias poses É o DJ, Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu Música S eu fiz pás morena e pás loira do olho azul S eu fiz pás morena e pás loira do olho azul S eu fiz pás morena e pás loira do olho azul Vai começar o duelo, o coque treme mais o bobo O DJ Guga tá mandando pás mina que representa O Guga tá mandando pás mina que representa Senta e comer a letra Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão Sentou, ficou, parou com a mão no chão Sentou, ficou e já parou na posição E foi só botar no chão hto, foi só botar no chão Passando, parou com a mão no chão Passando, parou com a mão no chão Obrigado.